Os moradores do Alto do Moura acordaram nesta terça-feira com o barulho de trabalhadores quebrando trechos do asfalto da Avenida Mestre Vitalino, a principal do bairro. Eram equipes da Secretaria de Obras do município realizando serviços no local. Mas a obra dividiu opiniões e questionamentos entre comerciantes e moradores locais. O barbeiro Jefferson Lira, morador do Alto do Moura, trafega de carro rotineiramente pela via. Segundo ele, não havia necessidade da realização desta obra. Alguns buracos deviam ser consertados e não quebrar isso tudo que foi quebrado. E causar transtorno para a gente estar passando todo dia, quem passa todo dia. Já para o garçom Gustavo Lira, a obra trará benefícios para o Alto do Moura. Mas reforça que outras localidades também necessitam de reformas. Eu acho que está sendo uma melhoria para o bairro. Que necessitava. Tem alguns buracos que a Compesa deixou aberto. E eu acho que está sendo uma melhoria para a gente sair. Quando ficar pronto, vai ficar bem melhor. Por conta da chuva. Teve a chuva também que danificou uma boa parte do asfalto. Não nessa principal aqui de cima, mas na parte mais debaixo do Alto do Moura. Tem uma parte que estava bem estragada. Você acha que outros trechos da cidade poderiam ser contemplados? Com certeza. Tem vários lugares. Aqui em sentido Alto do Moura, Vila do Aeroporto. Ali naquela parte do trevo tem uns cantos que tem uns buracos já. Está precisando de uma melhorada. A parte do distrito industrial que devia ser mais vista. Que é uma parte que faz parte da economia de Caruaru. Que eu acho que não é tão vista aquela parte ali. Que é muito esburacada. De acordo com o secretário de obras de Caruaru, Rodrigo Miranda. A obra no Alto do Moura vai evitar que os problemas na avenida principal piorem. Na verdade o que está acontecendo ali no asfalto é a operação tapa-buraco. Houve alguma indagação de que onde tem o buraco exatamente. A gente simplesmente não vai lá e tapa apenas aquele buraco. A gente estuda o entorno daquele buraco. Então no popular, quando a gente foi estudar o entorno de alguns trechos lá. Ele estava desagregado. Isso é, estava fofo. Então a gente retira aquela área. Não só a área onde está o buraco específico. E sim onde está desagregado. Está fofo no popular. A gente bate lá, vê onde está fofo. Retira todo aquele material desagregado. E ele sai com facilidade. Exatamente porque ele já está solto. Para que a gente possa fazer o serviço completo. Por quê? Porque se a gente faz apenas o buraco. A gente resolve o problema hoje. Mas daqui a dois, três meses vão acontecer buracos em outros locais. Exatamente onde ele está fofo. Então realmente a extensão ali próximo ao Alto do Moura apresentava muito esse problema de asfalto desagregado. E a gente está executando isso aí lá. Além da Avenida Mestre Vitalino no Alto do Moura, outros trechos da cidade precisam de melhorias. O Distrito Industrial é um exemplo. Com relação à realização de serviços em outros bairros, o secretário informou que existem equipes espalhadas mapeando problemas pela cidade. Nós estamos em todas as áreas da cidade. É importante lembrar que nós só temos uma equipe. Uma equipe está lá. Nós temos equipes espalhadas pela cidade inteira. Nós fazemos mais de 60 intervenções por semana. Nós temos equipes em 10 lotes. A cidade é separada em 10 lotes. Cada lote tem uma equipe. Aquilo é um lote. Existe equipe lá, mas existe equipe espalhada pela cidade inteira. Questionado sobre os valores gastos com a obra de revitalização na Avenida Mestre Vitalino no Alto do Moura, o secretário de obras não divulgou números, que segundo ele, ainda estão sendo fechados. A gente tem esse orçamento. A gente está fechando porque, na verdade, durante a execução a gente prevê um orçamento, que é o orçamento do Tapa-Buraco, e depois, ao longo dela, a gente vai vendo quais as intervenções necessárias foram feitas. Só para a gente entender, antes de executar qualquer tipo de serviço de Tapa-Buraco, uma equipe vai lá, uma equipe nossa da Prefeitura, avalia a situação, entenda as soluções, retorna com a gente para as soluções e para que a gente possa se reunir e tomar as melhores medidas. Essa foi decidida em conjunto, que a melhor medida seria retirar o material desagregado e colocar de novo. E esse orçamento é feito em metro quadrado ou metro cúbico, a depender da planilha, mas a gente tem sim o valor e está todo no portal de transparência. Quais são os valores, secretário? Ele não está fechado ainda exatamente o que eu disse, está em execução. Quando a gente conclui o serviço, por se tratar de Tapa-Buraco, é que a gente consegue concluir esse valor. Então a gente está em execução ainda, acredito que daqui para sexta-feira, com a conclusão dos serviços, a gente tem sim esse valor e pode passar para vocês. Então, vamos lá.